Eu achei mó legal isso daqui. Não sei o que é, mas achei legal. A primeira vista, quando eu olhei, ficou parecendo que era um chapéu de pessoa que trabalha em obra e tal. Será que é alguma luminária? Não sei se isso aqui é um bocal. Não sei, achei legal aqui na mangueira. Muito bem, já estou em casa. Pouco a pouco as coisas vão ficando prontas. A porta de guarda-roupa que eu pintei e que vai virar uma prateleira, já secou, já secou o verniz também. Música Tchau. Pronto, gente, eu já coloquei a prateleira, agora eu vou pegar o nível, só porque eu tô vendo do lado direito, né? Tá um pouquinho mais levantado, tá tudo bagunçado ainda, porque eu vou enfiar as coisas em cima daqui a pouco. Primeira coisa que eu sempre quis colocar aqui, exatamente nessa prateleira, é esse livro. Mulheres que leem são perigosas. Tô com o carregador, peraí só um pouquinho, deixa eu tirar o carregador. Pronto, que aí eu só podia ficar com o telefone em uma posição. Mulheres que leem são perigosas, além de ser um livro muito bom. A capa dele, a capa dele é maravilhosa. Olha como é que ficou legal, nessa tábua que eu fiz aquele efeito, era ficar desgastado, mais a parede vermelha e o verde, assim, do vestido. Além, o livro é muito bom e essa capa também é muito linda. Eu sempre quis que ele ficasse assim, em pé, sabe? Como se fosse um quadro, como se fosse uma obra de arte. Vou colocar nessa posição, eu gostaria assim também. Como se fosse um quadro. Não sei, eu primeiro vou colocar nessa posição, que é a posição virada pra porta do quarto, que é tipo assim, chegar e dar de cara com essa obra de arte. Pronto, gente, ficou pronto. Então, mais um cantinho, né? Essa prateleira aqui em cima. É a prateleira que eu acabei de fazer, que eu fiz com uma porta de guarda-roupa. Eu sei que ficou diferente o tom de rosa, sabe? Mas eu gostei, eu gosto de misturas, né? Eu já te falei que eu gosto muito de misturas. E eu sei que a decoração do negócio pode soar assim, nossa, ela mistura um montão de coisa, nada a ver. Só que assim, gente, a harmonia, a elegância, essas coisas assim, elas são coisas que dependem apenas de quem mora na casa, entendeu? Então, a casa, ela tem que fazer sentido pra quem mora nela, e não pra quem não mora. Então, assim, pra mim fez sentido. E aí, isso é o que importa, eu quero perto de mim coisas que são úteis ou que têm alguma importância afetiva. E a lógica é essa. Esses dias eu tava vendo no canal da Casa Vogue, a casa do João Vicente. Uma casa realmente muito bonita, muito elegante, coisa e tal. Mas eu, por exemplo, eu não me veria morando nela. Eu, no máximo, me veria, meu cachorro veio aqui deitar no meu colo. Eu, no máximo, me veria como visita, sabe? Tipo assim, não tem a ver comigo. Então, assim, a casa da gente tem que ter a ver com a gente, com a nossa personalidade, com as coisas que a gente gosta. Eu gosto de aconchego, eu gosto de arte. Então, assim, o que interessa é isso. E aí, agora eu vou mostrar, parte por parte, por que eu coloquei cada coisa. Não tá ainda 100% tudo como eu queria, mas é o que eu fiz agora. O cachorro espirrando. É o que eu fiz agora, nesse momento. E aí, eu vou explicar qual é o sentido das coisas aqui nessa cama, né? Nessa prateleira em cima da cama, para mim. A parte de baixo. Essa parte de baixo da... Né? Onde que tem a cama. Eu coloquei essas prateleiras que eu fiz com o caixote de feira. Isso eu já expliquei no dia que eu acabei de pintar esses caixotes. Aqui ficam os livros que eu estou lendo ou que eu releio com frequência, né? Aqui também. E aqui ficam os livros de idiomas, guias de conversação, dicionários, coisa e tal. A única coisa que mudou aqui, é que essa minha casinha da Ilha da Madeira, eu coloquei aqui embaixo. Mas, porque tava um vácuo aqui mesmo. E esconde... O meu carregador. Só por causa disso que eu coloquei ela aqui, mas pode ser também que ela mude de lugar. Já aqui em cima. Mudei algumas coisas, né? Porque eu passei algumas coisas que estavam aqui, lá pra cima e trouxe outras. Essa bonequinha, eu gosto de mantê-la por perto. Eu sei que fica uma coisa muito infantil e tal, mas é justamente... Ó, 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 para de brigar com seu irmão. Rosnando um pro outro, ai, ai, ai. Porque um quer sentar justamente no lugar onde o outro tá, sabe? Agora, aí ela foi pra lá porque tava brigando com o irmão. Bom, aí voltando a falar, eu gosto de ter a bonequinha porque eu acho que a vida da gente é tão dura, é tão... Exige tanta seriedade da gente, exige... A gente, quando a gente cresce, a gente acaba vendo o quanto que a nossa inocência, o quanto a nossa ingenuidade, ela muitas vezes nos prejudica. Mas, e isso às vezes nos afasta da nossa criança, inclusive da nossa criança interior. Então, eu gosto de ter a bonequinha perto porque eu gosto de lembrar dessa criança. Porque eu acho que é preciso, muitas vezes, resgatar essa criança. Cuidar dessa criança, cuidar da nossa criança. E ela também traz, assim, algum sentido de doçura. Ai, eu trouxe pra cá também esse livro de fotografia do Joel Santos. Já tinha um tempo que eu queria trazer esse livro pra cá. Eu acho essa foto belíssima, belíssima. E ai, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde que tá. É um livro autografado para a Paola, com os votos de que este livro seja um bom companheiro fotográfico. Boas fotos. Um beijinho. Joel Santos. Eu fui no lançamento desse livro. Então, tem muitas dicas legais nesse livro pra quem gosta de fotografia. Mas eu não sei se vende dele aqui no Brasil. Eu acho tão linda, acho tão forte. Olha esse olhar. Olha a força deste olhar. Então, eu quis trazer ele pra cá, pra ficar olhando pra mim. Ai, eu coloquei também aqui as minhas duas torres de Paris, né? Minhas torres Eiffel. Que fica aqui junto com esse quadro, que é de minha autoria, né? Da altura que eu era... Eu digo, eu era fotógrafa. Eu ainda sou. Eu só não estou praticando, né? Mas, pra eu falar de Paris, eu ia ter que falar de muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, falamos nisso numa outra altura. A gente fala sobre isso. Aqui está a minha luminária que eu fiz, que eu própria fiz. E eu mostrei aqui no canal o dia que eu fiz. E é super necessária pra mim. Super. Uma das melhores coisas que eu fiz nessa casa foi essa luminária. Porque quando eu quero ler, eu acendo ela aqui, né? Então, ó. Rapidinho. Eu acendo e apago. Às vezes, eu só quero, né? Uma luz no quarto, mas não quero levantar pra ter que acender a luz lá de cima. Então, assim, já da cama eu acendo. Nossa, ela é muito prática. Aqui, essa garrafa de Coca-Cola. Essa lata de Coca-Cola. Mas, por quê? Porque ela pega o meu nome. Muito difícil encontraria uma chamada Balzac, né? E aqui está a minha fortuna. Eu já revelei que aqui eu guardo algumas moedinhas, né? A minha caixinha de som. Eu tô com uma outra que eu tenho que consertar em breve. Tinha estragado a minha outra. Aí, eu tinha que comprar um ferro de solda. Acabei enrolando, não comprando. Acabei encontrando essa caixinha. E eu tô usando ela. Mas, eu tenho uma outra pra consertar. Agora, eu já comprei, né? Nos últimos tempos, o ferrinho de solda. Tem que consertar a outra. Que a outra é um pouquinho... Essa aqui é bem baixinha, sabe? Aqui é a minha garrafa d'água. Que a minha tia me deu de presente no Natal. E aqui, os livros de decoração. Que eu até falei que, qualquer hora, eu tenho que fazer uma resenha sobre eles. Bem, agora, vamos para a parte de cima. Aqui é um estojinho que eu guardo uns trecos. Foi uma colega de trabalho. E tá escrito France. Uma colega de trabalho que me deu, na altura que eu tava trabalhando hoje de fora. Ela falou que é a minha cara. E é a mesma. Aqui, o livro que eu já falei com vocês. Foi a primeira coisa que eu coloquei nessa estante. Foi esse livro. Porque eu estava doida pra fazer essa estante. Essa prateleira, né? Justamente porque eu sempre imaginei com este livro aqui. Aqui tá um gráfico que eu fiz pra mim. Mas, que no momento, ele não está ativo. Aqui, eu tentei que acender daqui a pouco. Eu pensei. E, antes de gravar esse vídeo. E ir buscar o incenso pra acender. E não acendi isso daqui. Esse aqui é um bambu. É metade de um bambu que eu invernizei. E eu faço de porta incenso. Até tenho que fazer outro. Um mais bonitinho. Porque esse, na altura, eu cortei tudo cagado. Aqui tá um gráfico que tá ativo. Aqui tá o cristal que eu tô usando pra ativar esse gráfico. E aí, eu ia explicar a importância dessa prateleira. Era justamente porque, quando eu fiz essas prateleiras, Eu já fui pensando nisso, né? Que eu precisava de espaço pras coisas. Só que tava faltando fazer. E você vai fazendo um montão de coisa. Acaba não dando tempo e tal. E aí, os meus gráficos estavam ficando na prateleira de baixo. Mas, o que acontece? Ficar na prateleira de baixo é muito perigoso por causa dos meus cachorros, né? Porque, quando o Franz Kafka, por exemplo, tem implicância danada com as argatixas. E eu já falei com ele, deixa as argatixas em paz. Porque a mamãe gosta das argatixas. As argatixas, elas comem insetos, né? Mas aí, por exemplo, você aparece na parede, ele sai querendo montar em todas as coisas. Sabe? Subir nas coisas. E aí, teve uma vez que eu cheguei em casa e esse gráfico estava jogado na cama. E eu quase tive um treco, né? Porque o gráfico radiestésico, ele tem que ficar parado no mesmo lugar. Porque ele tem que ser norteado. Então, assim, você tira do lugar e deixa de fazer efeito. Eu espero que, né? A energia não tenha sido corrompida por causa disso. Mas, assim, eu sou muito supersticiosa em algumas coisas, né? Então, eu queria, então, deixar, né? Num lugar mais alto, até pra impedir que os cachorros mexam nos meus gráficos radiestésicos. Esse tá aqui há muito tempo, esse gráfico, pra uma pessoa, pra uma questão de saúde, né? Então, esses dias, quando eu vi que o gráfico não estava mais no lugar nosso, eu fiquei desesperada. Desesperada, porque eu já fico pensando, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa com a pessoa. E aí, eu já coloquei, então, agora aqui, já energizei o gráfico novamente. Aqui tá uma foto minha, bem antiga até. Mas ela é dentro de um banheiro. E eu gosto dessa foto porque ela me remete a um momento importante da vida, sabe? Eu tava fazendo viagem e tal. Era um banheiro, tipo assim, de rodoviária, sabe? Então, assim, me remete a lembranças boas. E esse porta-retrato, né? Tá escrito assim, aniversário. Quem me deu? Foi a minha melhor amiga de infância. Já tem um bom tempo que ela me deu esse porta-retrato. Aliás, ela fez aniversário por esses dias. Mandei feliz aniversário pra ela. E, tipo assim, bicho, tem um ano que eu acho que eu não vejo ela, sabe? Um ano. Apesar de morarmos na mesma cidade. Mas por quê? A minha vida é muito corrida. A vida dela também é bastante corrida. Aquela pessoa que cuida de todo mundo. Trabalha, cuida de casa, cuida de marido, filho, neto. Sabe? Um montão de coisa. Aquela pessoa que... Então, assim, a gente acaba nos encontrando. Mas isso pra dizer o quê? Não quer dizer que por você, às vezes, não conviver com a pessoa todo dia, não estar lá todo dia e tal. Não quer dizer que você não tenha os melhores sentimentos do mundo por aquela pessoa. Tanto ela que tá aqui, né? Tá aqui ou no encontro, tá? Tem pessoas que, quando eu voltei pro Brasil, que eu deixei longe e que a gente acaba não tendo mais aquela convivência diária. Isso não significa de maneira alguma que eu não tenha os melhores sentimentos por essas pessoas. E aí, por isso que eu coloquei esse porta-retrato aqui, porque foi ela que me deu de presente. E aqui eu coloquei aquela florzinha que eu fiz com folhas com galhos secos, né? Que eu só pintei, né? Várias cores pra ficar uma coisa coloridinha. E aí, assim que ficou. Que ficaram as minhas novas, a minha nova prateleira. E agora, gente, que a prateleira ficou pronta, né? Agora é menos uma coisa pra trabalhar. Agora eu vou pintar o outro lado dessas peças aqui, que são pra cancela. E em breve mais alguma coisa vai ficar pronta, né? Já são quase 10 horas da noite. Tô suando. Acabada de calor aqui. Mas temos coisas pra fazer. A gente se encontra no próximo vlog. Que aí eu conto também como é que foi o dia de hoje, as enrolações do dia de hoje. Então, beijinhos e até o próximo vlog. Tchau, tchau.